Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Anabelle 3 de volta pra casa. E aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse é um filme que conta a história daquela noite em que o Ed e a Lorraine deixam a filha em casa sozinha com a babá e uma amiga. Só que a Anabelle começa a despertar alguns espíritos malignos, né? É, eu vou te dizer assim, todos os filmes desse universo dos Warrens, eles são muito legais, né? Toda essa parte sobrenatural, assim, eu acho que é super envolvente. É, nesse filme aqui a gente tem alguns sustos, né? E um desenvolvimento bem interessante ali da história, né? É, esse é um filme que ele utiliza, assim, um formato já conhecido de filmes de terror, mas ele tem uma singularidade. A gente compra a motivação dos personagens. É, sabe o que me dá raiva em alguns filmes? Que os personagens, eles fazem coisas idiotas, irritantemente idiotas, e a gente diz, não, não faz isso, meu Deus! Só que aqui, os personagens fazem algumas coisas que a gente pensa, não é possível que ele tá fazendo... Só que no final das contas tem uma coerência, cada personagem, ele tem uma motivação que é explicada pelo roteiro, né? E a gente entende os personagens, né? A gente até em algum momento diz, não, não faz isso! Mas em outro momento diz, hum, tá fazendo isso por isso! É, o filme ele dá uma caída de ritmo ali, principalmente no início do segundo ato, ele começa um filme muito forte, e o ritmo fica um pouquinho mais lento depois, mas ali do final do segundo ato em diante, caraca, ali começa espírito, terror, tensão, susto, aí o filme fica bom, né? É, e eu vou te dizer assim, a participação dos Warrens é ótima, mas é pequena, né? Até a gente fica com vontade de ver um pouco mais deles, e eu acho que a exploração-se do filme, de todo aquele porão, com aqueles objetos possuídos, aqui tá muito bem trabalhado pelo filme. É, a gente tem vários elementos ali daquele porão, tem desde a Anabelle comandando toda a parada ali, tem o vestido de noiva ali sinistro, né? Não, olha, tem bracelete de comunicação com a Len, tem samurai, tem macaquinho tocando tambor, assim, ó, tem pra todos os gostos. Em algumas cenas dessa sala de artefatos aí, dos Warrens, serve meio como uma sequência de fanservices pra quem gosta bastante desse universo, né? É, e as atuações aqui acho que variam bastante de qualidade. É, a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, como a Gabi falou, tem pouco tempo de tela, né? Mas no tempo que eles têm aqui tá muito bem, né? Eu gosto muito deles, se encaixam demais com os personagens aqui, né? Ah, e eu cumpro muito, assim, a ideia desse casalzão sinistro, que enfrenta as paradas sobrenaturais, assim, eu confesso que eu gosto muito desses personagens. É, a McKenna Grace aqui eu acho que é um destaque muito bom pra ela, né? Ela é uma atriz mirim, né? Que faz a Judy Warren, e aqui ela faz aquela criança meio que fica à sombra da profissão dos pais, né? Que são demonólogos aqui, e ela é muito expressiva aqui, acho que ela dá todo um ar peculiar pra personagem dela, né? Ela consegue ser aquela menina mais esquisitinha, né? Que é excluída ali pelo grupo e pela turma, e eu vou te dizer, ela tá bem aqui, viu? É a Katie Serif também, que faz a amiga da Babá, eu acho que ela tá muito bem aqui. Ela tem bons destaques ali em algumas cenas, e eu acho que ela desempenha um papel dela muito bem nesse filme, né? E a Madison Eisman, que faz a Babá, acho que ela tá okzinha aqui no filme. É, a direção do Gary Dalberman deu uma pegada um pouco diferente aqui pra esse filme do Annabelle. A gente não tem aqui um foco nos jumpscares, né? A gente até tem alguns momentos de susto ali, que dá pra dar uma saltadinha da cadeira. Mas o foco não é isso, pareceu que o foco do diretor aqui foi mais trabalhar um pouco o lore desse universo do Annabelle e do Invocação do Mal, né? É, e inclusive desenvolveu um pouco mais os objetos do porão e manter esse mistério no ar. É, eu não sei nem se a gente pode considerar esse um filme de terror, ou se ele não tá mais pra um suspense, com uma pegada mais sinistra aqui. É, e eu vou te dizer assim, depois de vários filmes medianos, assim, envolvendo esse universo, eu vou te dizer que esse aqui é um dos bons filmes desse universo compartilhado. E dá até uma vontade de ver outros spin-offs, outros filmes aqui, com elementos diferentes e coisas sinistras ali que aparecem naquela sala de artefatos dos Warren, né? Sem contar que a gente tá esperando ansiosamente a estreia de Invocação do Mal 3, que provavelmente vai estrear em 2020. Bom, galera, esse é um bom filme de suspense, com uma pegada meio de terror, alguma coisa sinistra aqui. E pra quem curte esse universo de Invocação do Mal e Annabelle, a gente realmente recomenda esse filme, né? Então a nossa nota final pro filme Annabelle 3, de Volta Pra Casa, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima!